Olá pessoal, prazer falar com vocês. Estamos no Iambi, quero mostrar a infraestrutura quase pronta da sétima feira do empreendedor. E ela será completada com a presença de vocês. Venham com muita energia e entusiasmo para dar um show de atendimento. Faremos juntos a melhor feira de todos os tempos. Até lá!